Olha, eu quero começar o programa de hoje do jeito que a gente mais gosta, não é? Trazendo boas notícias, mostrando que a cidade se movimenta em todos os seus campos, em todas as suas áreas e hoje aqui é um prazer estar nessa comunidade, nessa igreja tão bonita, que é a Maximiliano Colbi e muito bem acompanhado do Frei Vasco, que sempre está com esse sorriso amigo, não é? Recebendo essa comunidade, recebendo a cidade toda, na verdade. Todo mundo é muito bem-vindo, não é, Frei? Com certeza, Leandro. Bem-vindo, bem-vindo a você, a sua equipe, bem-vindo a todos para poder participar, rezar, celebrar aqui conosco. São Maximiliano Colbi é um santo muito atual. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial, lá em 1941, no campo de Auschwitz. No meio da violência, foi o homem que deu a vida. Eu queria que isso, um apelo a todos os jovens, adultos, crianças e a nossa sociedade hoje, nesse momento de competitividade, de ganância, de superação de um para o outro, o São Maximiliano Colbi passa a ser um exemplo de vida. Então, bem-vindo, bem-vindo a todos. E é nesse clima que nós queremos também dar alguns passos com a juventude e adolescentes. Olha, e esse é justamente o ponto que me trouxe aqui. Todo mundo sabe, eu sou católico, não escondo de ninguém que eu poderia praticar mais, faço o que eu posso, mas sempre fico feliz de estar aqui, de ver as igrejas florescendo e trazendo mais gente. É assim, Leandro, o trabalho é que eu sempre vai juntando, né? A gente está nessa correria, nessa frenesia, e a gente encontra qual é o tempo. Mas precisamos sempre parar. Acho que a graça divina, ela fala para nós em todas as situações. Mas quando nós paramos, ela é capaz de ser mais percebida por nós. Nos toca sempre, né? Com certeza. Olha, vamos dar boa notícia? Sabe por quê, gente? Olha, eu realmente conheci há alguns dias pessoas aqui da Maximiliano Colbi, que é a Rede de Comunidades Maximiliano Colbi, porque eles estão organizando, sabe o quê? Uma gincana da juventude. Olha, não tem coisa mais alegre, coisa mais empolgante do que trabalhar essa energia tão positiva dos jovens. E vocês, nós vamos contar para eles, para os telespectadores, os detalhes dessa gincana que já tem tomado um corpo muito bacana aqui na comunidade, não é, Frei? Certo. De fato, Leandro, estamos. Tem uma equipe toda que organizou, né? Que está aqui, o inspirador também é o Marcelo, né? Pegar o mais novinho, o mais robusto, né? Que aí está no meio. Nós estamos... Nosso propósito, nossa missão como paróquia decidida em assembleia, nós queremos ser uma igreja evangelizadora. Por isso usamos o termo rede de comunidades, que é conhecida como paróquia, mas nós queremos... Estamos em um vínculo. Queremos ser uma igreja evangelizadora, acolhedora e atuar na sociedade. E o que nós percebemos? Com essas mudanças que temos nos tempos atuais, como cativar a juventude? Como fazer? Porque nós temos catequese, temos celebrações, temos encontros, temos grupos de jovens, mas temos uma fatia da juventude que já não está mais nesses momentos, assim, de ter esses compromissos periódicos, sistemáticos. E aí criamos, então, esse espaço, juntar o lúdico, a mística, a colaboração e a participação. Nós precisamos estar em contato um com o outro. Por isso a equipe organizou essa gincana e pensamos, não vamos fazer um dia, como se fosse um evento. A gente vai, faz um dia, faz um evento legal, congregou, mas nós vamos estender isso. Uma abertura com o dia 14 de agosto, que é o dia de São Maximiliano Coube. Vamos estender até o 12 de outubro, que é o dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, neste espaço, várias atividades vão acontecer. Por isso, obrigado pela sua participação, porque a Cidade Viva vai nos ajudar nesse sentido, vai divulgar, vai atrair também a juventude. E o que nós vamos fazer com essa fatia da sociedade e também dos cristãos dos 12 aos 17 anos? Como envolvê-los? E aí foi criada essa gincana jovem, bem dinâmica, usando o Nezap, vídeos, YouTube, o que a gente pode para que os adolescentes e jovens possam entrar nesse caminhar. A Cidade Viva vai nos ajudar, porque a gente pode para que os adolescentes e jovens possam entrar nesse caminhar. A Cidade Viva vai nos ajudar, porque a gente pode para que os adolescentes e jovens possam entrar nesse caminhar. E olha só, o Marcelo Shimura. Tudo bem, Marcelo? Olha que bom rever o Marcelo. E ele que foi um dos idealizadores, que veio aqui para a comunidade e falou, olha, precisamos, podemos fazer uma gincana para a juventude. Mas isso começou há muito tempo atrás, quando ele participou de uma gincana, e que foi muito marcante na sua vida, né, Marcelo? Faz essa conexão do passado com o presente agora, quando estamos prestes a ter a gincana da juventude aqui na Maximiliano. Então, há 30 anos atrás, participei de uma gincana quando estudava na Escola Centro Atacoaca. Uma gincana que promoveu um dia inteiro, um domingo o dia inteiro de gincana. Na época, era transmitido via rádio, programa de rádio. E um dia inteiro de gincana, onde nós participamos, a escola onde participei tirou o primeiro lugar, junto com a Santa Mônica, na época, ganhamos uma moto de brinde, de prêmio. E isso marcou muito na minha vida. E transformando agora a gincana na realidade, do jovem atual de hoje, com a mídia social, Facebook, WhatsApp, Instagram, a gente formatou toda essa gincana, formatando da realidade do jovem atual. Ou seja, uma gincana agora com 60 dias de muita atividade, muitos jogos, muita diversão, e contagiando todas as crianças e jovens da comunidade da região. Pode entrar em contato comigo, com o Marcelo, WhatsApp 97019-9143, e põe suas perguntas, suas dúvidas, e faça sua inscrição, venha participar. Muito bem, é isso aí. Olha, quem mais que nós temos que conversar? Acho que eu vou chamar aqui o Ronaldo. O Ronaldo está por aí? O Ronaldo está aí, Ronaldo? Vem, Ronaldo, vem cá, vem contar. E a gincana me parece que vai ser realmente um sucesso. Estou aqui com o Massa, que também faz parte da rede Maximiliano Koube, e foi responsável por desenvolver as provas. Mas é isso, Massa, tem que ser assim, de uma forma que existe uma competição, mas uma competição, assim, até certo ponto. Senão, a juventude aí vai começar a se estapear. Não pode, não pode, né? Tem que ser uma coisa saudável, né? Isso, Leandro. Bom, como você falou, né? Então, a gente tentou desenvolver a gincana voltado com esse intuito, de não criar uma disputa muito acirrada entre os jovens, e sim uma colaboração, uma integração entre os jovens, né? O pessoal pensa, ah, igreja é só coisa de vir, rezar. Lógico, tem essa parte religiosa também, mas também tem esse outro lado, também que é a parte que tem a diversão, a parte lúdica, tem a parte de confraternização, conhecer pessoas novas dentro da igreja. Então, com esse intuito, a gente tentou desenvolver essa atividade, que seria a gincana, juntando um pouquinho de cada coisa dentro dessa gincana. Ronaldo e a Sandra, que também estão empolgadíssimos. Pena que a gincana é só, acho que, até 17 anos, senão acho que os dois iam participar também. Sim, é um projeto que a gente abraçou com muito amor e carinho, porque a gente vê a necessidade dos jovens hoje, ter um rumo, ter um norte, e isso é uma possibilidade. A gente está fazendo uma pequena parcela, né, em prol da sociedade, de trazer os jovens para conhecer o que é a igreja. A igreja não é só aquela solenidade na missa, aquela coisa séria. A igreja é família, a igreja é evento social, é alegria, é amizade, é descontração. É isso que é essa gincana, a gente tem esse objetivo, de trazer o jovem e, através de uma atitude cristã, uma atitude solidária, desenvolver nele essa consciência. Então, por isso que a gente abraçou esse projeto com tanto amor e dedicação. Legal, olha, e vocês contribuem, vocês são da área jurídica, não é? E estão contribuindo, cada um contribui da maneira que pode e da maneira que tem expertise. Então, é muito bom ver que na comunidade tem pessoas profissionais de várias áreas e que juntos conseguem fazer uma gincana, porque não é fácil, né? Tem bastante detalhe e eu vou perguntar para o Ronaldo, alguma prova que você sabe que vai ser bem legal, que vai ser interessante e que a moçada vai curtir participar. Bem, Leandro, é que nem eu, como eu pratico esporte, embora já há pouco tempo aqui, né? Já tenho bastante tempo na realidade de vida, mas o futebol, vai ter queimada que me remete ao meu tempo, lá atrás, né? É, vôlei para a molecada e basquete, que juntamente com o Massa, ele formatou isso, né? Desenvolveu isso. E nós, a parte jurídica, procuramos formatar tudo direitinho, criando regulamento para que não seja tão acirrado, relação relativa a pontos, como será tudo, né? Então, para que o jovem venha e saiba que vai ter toda uma segurança de uma gincana, aquela coisa amassante, como a Sandra bem disse, que todos estão sabendo, fazer com que isso torne-se, assim, expansivo aos outros jovens também, né? Da comunidade. Então, eles podem vir, venham outros jovens, não precisa participar, não precisa não ser participante. Nós queremos que vocês venham se integrar a nós. Então, por isso que nós pegamos esse projeto com carinho, realmente abraçamos mesmo, debruçamos em cima do projeto, esmiuçamos eles e procuramos regulamentar da melhor forma possível para todos, Leandro. Essa é a nossa intenção mesmo. Nós teremos cerca de cinco minutos, né? Semanais com você, tá? Onde vai ser relatado tudo o que ocorreu. E para isso, e para isso, durante a semana, e para isso, o que nós vamos precisar? De apoio, tá? Esse apoio pode ser de pessoa física, pessoa jurídica, tá? Em troca, nós daremos visibilidade no seu programa, tá? Também na comunidade, só falando em comunidade, nós temos mais de mil pessoas que frequentam as missas aqui por semana. Fora isso, nós vamos ter o Facebook, o Instagram, nós vamos ter outros meios de comunicação, inclusive a pastoral da comunicação vai estar muito ativa em relação a essa divulgação. Agora, precisamos conversar com eles, né? Estou vendo uma moçada aí, será que eles vão se inscrever? Vamos, o Andrei consegue dar um pulinho aqui, ó? Vamos lá, vamos lá, Valdir. As meninas sempre saem na frente. Vem aqui. Tá aí, chegaram aqui, olha só, tudo bem? Tudo. Como é que você se chama? Júlia. Júlia, olha só, Júlia, como é que está esse movimento para a gincana, que vai começar já, já? Vocês estão empolgados, já sabem em algumas provas, ainda estão só estudando se vão participar ou não? Conta para eles lá. Ah, eu acho que a gente está bem animado, né? É uma gincana bem esportiva, bem legal, interage com bastante gente, bastante jovem e tudo mais. Olha só que bacana, eu acho que vai ser sucesso então. Você está apostando também que vai ser uma boa participar? Vai, vai ser legal, como as outras são, que é legal a gincana daqui. Legal, tá vendo? Ah, então, eu estou vendo... E os meninos, vocês estão aí? Pera aí que eu estou chegando aí, tá? Estou chegando aí. E aí? Você não quer falar? Fala oi só. Oi. Mas estou vendo que ela vai participar da gincana, não vai? Vou. Olha só que legal. Eu fico imaginando as provas que vocês terão pela frente. E aí? Tem prova física, tem prova de quiz, inteligente? Você se dá melhor no esporte, no físico ou melhor aqui na cabeça? Ah, não sei não. Acho que no físico. Nos dois, né? E também a gincana não é só esporte, tem que saber as coisas de Jesus, as coisas de Deus. Quer dizer, vão ter perguntas. Estão preparados? Sim, estamos preparadíssimos. Mas nós queremos que isso vá sendo contagiado de jovem para jovem. Por isso, cada um vai contatar os amigos que tem, vai levar, vai trazer, vai cativar, vai envolvendo. Nós vamos conseguindo durante o percurso ir crescendo. E obrigado, que Deus abençoe o seu trabalho e que a nossa gincana possa começar e terminar com a alegria que essa juventude sinta de perto a graça divina. Olha só, estamos só começando aqui no Cidade Viu, você que acompanha o nosso trabalho há 18 anos aqui em Mogi. A partir das próximas semanas, você vai ouvir e ver muito sobre a chincana da juventude, que está só começando e vai durante aí dois meses até o dia 12 de outubro. A partir das próximas semanas, você vai ouvir e ver muito sobre a chincana da juventude. A partir das próximas semanas, você vai ver muito sobre a chincana da juventude. A partir das próximas semanas, você vai ouvir e ver muito sobre a chincana da juventude. A partir das próximas semanas, você vai ouvir e ver muito sobre a chincana da juventude. A partir das próximas semanas, você vai ouvir e ver muito sobre a chincana da juventude. A partir das próximas semanas, você vai ouvir e ver muito sobre a chincana da juventude. Não sei por onde você está assistindo agora, não tem importância. Cidade Viva em todas as telas. E agora eu quero falar para vocês o nosso cruzeiro do Cidade Viva, que está indo de vento em popa. Estou muito feliz com as adesões. Todo mundo embarcando, garantindo as suas cabines com preços imperdíveis lá na Gastur ou então na Catamarã. Olha, as duas agências estão prontas para te atender e fazer você embarcar nessa viagem que dura três dias. É isso mesmo. Viagem de festa, três dias, final de semana em dezembro. Quer mais? Bom, eu te dou mais. O navio é o navio é o mais fantástico que está navegando pela costa brasileira. É o MSC Civil. Nós vamos fazer uma grande viagem com os marujos do Cidade Viva. Coloca aqui mais uma vez o telefone na tela para você garantir a sua passagem para essa festa que dura três dias em alto mar. E tudo isso acontece porque tem o envolvimento desses casais aqui também, que são responsáveis por trazer os jovens de cada uma das comunidades da rede. Queria que você falasse um pouquinho da sua comunidade, da sua igreja e contasse para eles como é que vai ser essa gincana. Bom, a nossa comunidade é a nossa comunidade Rainha da Paz e esses jovens que vocês acabaram de apresentar fazem parte da nossa comunidade. Então nós fizemos questão de trazê-los para incentivar os outros jovens das outras comunidades para estarem participando deste evento que nós estamos propondo para resgatar a juventude. E fazer parte desse movimento que eu espero que seja bastante legal. Olha, eu estou vendo que está todo mundo muito envolvido. Imagino durante as competições vocês lá e tantas outras pessoas, né? Estou torcendo ou, né? Enfim, vocês gostam dessa convivência, né? Isso é muito importante, gente, conviver em comunidade, né? Sim, é importante porque o resgate é tudo, né? Eu acho que o que precisa, neste momento que a gente está vivendo, é resgatar justamente isso. As comunidades, os jovens, as famílias, essa proximidade, principalmente com a religião, que às vezes se torna um pouco esquecida. E a gente tem que buscar esse envolvimento, que acredito que vai ser muito bacana. Olha, é isso aí. Deixa eu chegar aqui também com esse casal. É tanta coisa hoje em dia, né? É tanto apelo, é tantos convites que muitas vezes as pessoas se afastam um pouco, né? Da religião ou da comunidade. E acho que essa gincana vem para trazer essa moçada mais para perto, né? Sim, realmente. Do mesmo jeito que o mundo oferece vários atrativos, A igreja também agora, através dessa gincana, vai oferecer também um belo atrativo, essa gincana, com várias atividades, premiação e tudo mais. Legal. Fala um pouquinho da sua igreja. A nossa comunidade é a comunidade Nossa Senhora Rosa Mística. E eu estou lá desde que eu entendo por gente, então já vou auxiliá-la, né? E auxiliar os jovens dela. Então, para mim é um privilégio. Legal. Muito bem. Olha só. E o senhor, tudo bem? Tudo bem. Como é que vai ser a tua participação? Como é que está sendo? Enfim, conta mais lá para eles a expectativa da rede toda, né? Do Maximiliano para essa gincana da juventude. A nossa participação é justamente o elo da ligação, né? As comunidades com a gincana. Para que esses jovens não fiquem aí soltos. Então nós fazemos trazer primeiro para a igreja, para que eles entendam um pouco do que é a religião. E põe o esporte junto. Além do esporte, temos show de talentos na gincana. Conta para eles como é que vai ser, o que vai ter para essa moçada curtir a gincana. Sim, a gente agregou com uma atividade que já tem na Rosa Mística, na comunidade da Rosa Mística. E a gente vai agregar aí uma atividade extra relacionada à gincana da juventude, que é o show de talentos, né? O pessoal vai poder, né? Cada um mostrar aí seu dom artístico, música, teatro, poesia, né? Quem tiver aí o talento que for. Porque a juventude tem também, né? E às vezes não tem espaço para mostrar isso, né? Principalmente assim, né? Se tiver, eles se interessam muito, né? Por música, eu vejo que a música é um instrumento muito importante, né? Para os jovens. Então, né? Vai ser esse espaço aí para eles mostrarem um pouco a cara deles, para que vieram. E é um pouco disso mesmo, né? Essa gincana, um pouco esse espaço de laço, de que o jovem possa também fazer um uso desse espaço na igreja, mostrar a cara, né? Tem um lugar legitimado na igreja aqui. A gente vê que a juventude está tão fragilizada hoje em dia, nos tempos atuais, né? Vulnerável, fragilizada, não só dentro da igreja, mas na sociedade. Aqui dentro da igreja também não é diferente, né? Não é porque o jovem é católico que ele está livre de sofrimento, de questões. Então, a gente oferece, também vai oferecer esse espaço, né? Porque assim, é um espaço, né? A adolescência já é um tempo difícil, né? Então, assim, é um momento que a gente está olhando um pouco para o adolescente, para o jovem, que depois que termina a catequese, fica sem um lugar, né? Termina a catequese, faz o crismo e fica sem um lugar dentro da igreja, de uma atividade dirigida. Então, a gincana como um todo e o show de talentos vai ser um espaço para isso. Gente, eu estou vendo que vai ser fantástico, né? Essa moçada aí de 15, 16, sair um pouquinho, sair de dentro da internet, do celular, é só para ver as provas no celular e vir e poder se colocar, cantar, não é? Poder mostrar a cara, como você disse, né? E não só ficar só aqui, né? Mas também ficar aqui, que é o lugar onde as pessoas se encontram. Muito bom, vai ser bom, hein? Quero ver. Tami vai contar para a gente como é que a gincana também vai trazer os ensinamentos bíblicos, vai ser no quiz, Tami? Sim, na verdade, a nossa grande preocupação sempre foram com as crianças que participam da catequese da Rede de Comunidade São Maximiliano. Então, elas vêm para nós, nós depositamos ali uma sementinha de fé, mas aí, qual que era a nossa dúvida, né? Como é que isso vai se estender? Como é que a gente vai fazer esse link com a criança e a vida lá fora? E aí veio a gincana, né? Então, essa gincana da juventude que está aberta para todo o público, basta cada um se inscrever em uma das comunidades, que faz parte da Rede de Comunidades, né? Nós vamos ter os quiz com as perguntas bíblicas, né? Voltadas à situação de fé, para que haja também esse fortalecimento. Que bacana! Vai, vamos fazer um spoiler, como fala? Fala uma pergunta que você acha que vai cair, que vai ter alguma coisa, só para você... Vamos ver se o pessoal está ligado em casa também. Faria uma pergunta que seria, por exemplo... A Bíblia Sagrada, quantos livros ela contém? Ah, responde aí em casa! Mas na gincana vai ter isso e muito mais. Importante lembrar que está aberto para a participação de toda a cidade, né? Se você tem entre 12 e 17 anos, pode vir se inscrever, pede para a mãe, pede para o pai, pede para a avó, para a tia, enfim, ou venha através... Nós vamos deixar um WhatsApp para que todo mundo possa fazer dessa gincana uma super gincana, né? Isso aí! Venha participar conosco, nós estamos esperando por vocês! E agora o meu bate-papo é com a Natália da Catamarã. Catamarã, ela tem uma dica muito bacana para vocês que amam viajar. Vamos viajar junto com a Catamarã aqui no programa Cidade Viva. Grandiosa, imponente, desafiadora e excêntrica. Todos esses adjetivos são perfeitamente naturais para descrever Dubai. Cidade que reinventou-se em pleno deserto e deu certo. Com arquitetura arrojada e assumidamente extravagante, Dubai é exemplo de futuro sem esquecer suas tradições. que se mantém vivas nos antigos bairros residenciais e nos sucs, os mercados que funcionam como alternativa com viés histórico aos gigantescos shoppings da cidade. Dizem que em Dubai tudo é possível. E é difícil de discordar, hein, Natália? Olha, a Natália da Catamarã está aqui para contar para a gente o que eles estão preparando para realizar esse sonho. A gente preparou um pacote belíssimo para o carnaval de 22 a 29, que está englobando Dubai com Abu Dhabi, né, são oito dias, com jantar no deserto, que vai com veículo 4x4. Tem também o parque da Ferrari, que é imperdível. Fora todo o, vamos dizer assim, o glamour que tem quando você pensa em Dubai, né, que a gente consegue juntar o tradicional com o moderno, bons restaurantes, compras. Então, eu acho que está na hora, de quem tem esse sonho, está na hora de realizar. Olha, é um destino que é muito desejado, né, por ter essas opções nele, né. Você tem um pouco daquela cultura excêntrica até, né, que desperta tanta curiosidade, que é a cultura árabe, não é? Isso, isso. Mas com aquele ar cosmopolita, moderno e... E vão ter, inclusive, visitas, né, as mesquitas. Então, assim, é um pacote que vai englobar, que o passageiro vai conseguir conhecer os dois lados de Dubai, né, e conhecer a cidade de Abu Dhabi, que também está tão pertinho de lá. E olha, eu imagino que Abu Dhabi também faz parte desse sonho, né? Faz parte, porque é pertinho, não tem como o já aqui, né, já aqui estamos em Dubai, vamos dar uma esticadinha a Abu Dhabi, né. Qual a principal atração de Dubai que você destacaria e a principal atração de Abu Dhabi? É, é justamente o que está incluso no pacote, que quem vai a Dubai é conhecer a mesquita e também fazer o jantar no deserto, que é o pôr do sol, é... É descritivo. Sem palavras, né, e a Abu Dhabi é conhecer o parque da Ferrari. Nossa, todo mundo, né, que eu conheço os amigos, quem já foi, vem contando vantagem, tem que contar mesmo, porque diz que é incrível, quem ainda não foi, fica com aquele gostinho, né, mas chega de gostinho e... Então vamos lá, porque... Liga para a Natália, porque a Natália tem todos os detalhes desse pacote, me parece, você está me contando, vem aqui para me atualizar, saber o que você tem de bom, você veio com essa, hein. Então... Catamarã está querendo provocar todo mundo, hein. Estigando todo mundo a estar com a gente, embarcar nessa com a gente, né, e eu queria também salientar os serviços que estão inclusos no pacote, que seria o aéreo, hospedagem com o café da manhã, os principais atrações de Dubai e Abu Dhabi e City Tour, traslado de chegar de saída. Completo. Completinho. Você vai estar junto nessa, no grupo? É um grupo, né, que vocês estão formando. Vou procurar estar, vamos. Quem sabe também... Vamos, Leandro. Já estou aqui negociando para passar o carnaval, atenção, anotem aí, o carnaval. E é de sábado a sábado, de 22 a 29 de fevereiro, ali... 22 a 29. Muito bem. Um elegante e... Inesquecível. Inesquecível, gente, de passar o seu próximo carnaval. Está aqui a Catamarã sempre surpreendendo. Natália. Obrigada, Leandro. Obrigada. Muito bem, é isso aí. Cidade Viva em todas as telas, para que você não perca nenhum lance da sua cidade. Aqui, pelo canal 527 da NET, ou então, no nosso canal no YouTube, Cidade Viva TV. Não perca, fique sempre por dentro, sobre o melhor da vida, o melhor da cidade. O programa Cidade Viva, sempre pertinho de você.